Gente, essa é uma das sugestões, você pode fazer, como a gente mostrou, de diversos recheios diferentes, vai aí do seu paladar, do seu gosto, tá? Mas, a ideia que a gente vai te mostrar é a batata, o queijo e o bacon. Aí pode colocar o cupim, pode colocar... Abobrinha, pimentão, inventar, dá muita criatividade. Costelinha de porco... Eu trouxe também aqui um creme de gorgonzola pra você jogar por cima. Tá bom, hein? Quem quiser botar cheddar no meio também pode, quem gosta, eu não gosto, né? Eu não curto cheddar também. É, eu também não. Pra ficar muito bom. Ó, deixa eu ver como ele tá. Ah, vai mais um pouquinho. Enquanto isso, eu passo nos ingredientes da receita, ó. Vamos notar? A gente tá usando... Vou precisar, Robertinho, de pratos, por favor. Pratos grandes. Isso, por favor. Ó, 2 quilos de batata fatiada. Fatiada média, não é aquela fatiada tipo batata chips, não, tá? É com meio centímetro, mais ou menos? Bem rústica, bem rústica. Bem rústica, não tem problema nenhum porque ela vai cozinhar. A boda miguelão. Depois, 1,5 kg de bacon fatiado, mais bacon. Lá no suíde, o salão. Bacon bem carnudão, cheio de carne assim mesmo, tá? E 500 gramas de mussarela. 500 gramas de mussarela. Só isso? Nada mais. Vou pegar a receita. Vou pegar a receita. É, eu falei, cadê o resto? Só isso. O bacon é salgado. Gente, que delícia. Então, é muito simples de fazer. E você tem como fazer variações. Você enveita. O legal é que você consegue usar aquilo que você tem em casa. Para complementar ou fazer só desse jeito, que já fica ótimo, né? É buscar as gracinhas na geladeira e fazer isso aí. Olha, a batata vai cozinhar com a água da batata e vai fritar com o bacon. Então, porque aí o bacon vai derretendo a gordurinha, vai indo para a batata, que vai ficar bem gostosa. Nossa, muito bom. Vamos começar? Vamos lá. Deixa eu ver se o nosso bacon já está no jeito. Ah, mais um pouquinho frito, vai ficar daquele jeito crocantão. Muito legal. Aí, como que a gente... Ah, você já faz na assadeira direto? Já, direto na assadeira. E, ó, o truquezinho é esse aqui, ó. Então, na assadeira você coloca as fatias do bacon. E vai deixando essa aba fora do bacon. É? Ó, esse bacon é grande. Esse é bonito, né? É, lindo. Alex, tem dúvidas aí? Pergunta que não quer calar. Onde achamos bacons assim enormes, maravilhosos? Eu acho direto no fabricante. Porque, normalmente, o que a gente compra no supermercado, ele tem pelo menos metade desse comprimento. Até que a nudão a gente acha, mas nesse comprimento nunca vi, né? Esse bacon é artigo, assim, bem artesanal, entendeu, Cati? Ai, olha isso aqui que saiu do forninho. Cati, se não encontrar desse tamanho, dá pra fazer com um pequenininho de casco. Ah, sim, você só vai dar umas emendadinhas, né? Não, aqui eu tô cortando, ó. Ó o beiquinho. Nossa, sai tudo, né? Só tem que se esfriar um pouquinho. Calabresa eu também faço assim em casa, fica uma delícia. Nossa, que maravilhoso, micro-ondas assim. Aí você vai fazer tipo uma cestaria depois, pra fechar. É, Celso? É? Tipo uma cestaria, depois você põe o resto dos ingredientes e vai cruzando. Vai colocando aí dentro os ingredientes. Aqui, ó, esse aqui pra aproveitar melhor, porque ele tá muito grande esse aqui. É, tem uns compridões, né? E aí vai colocando de um lado da travessa. Uma receita, eu consigo fazer uma travessa de que tamanho? Essa aqui, a grandona. Uma receita dá tudo isso? Tudo isso, dá pra uma família grande. Gente, que legal. Pra família e amigos, né? Mas se você quiser congelar depois, pode, não pode? Ó, pode resfriar, congelar, aquecer no outro dia. Ela tem... É bem versátil essa receita aqui. Porque o bacon, quando a gente congela e a gente depois descongela, na hora que se aquece, ele volta a ficar crocante. E bem rapidinho, né? Que ele descongela, por exemplo. Se você colocar no micro-ondas, então, aí fica tão crocante quanto esse nosso, ó. Olha isso. De chato que fica. Você vai comer esse bacon? Eu vou, um pra mim e um pra você, só que eu estou especiando pra gente não fritar a língua. Dane-se. 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 Tem perguntas aí, Alex? Cátia, o pessoal tá criando uma polêmica já na hora da batata. Que polêmica? Neire, Elaine e a Joyce querem saber o seguinte. Se a gente não curte muito uma batatinha, doutor Costella, já dá pra gente pensar em outra coisa? Ou só dá uma ignorada na batata? Abobrinha. Abobrinha pode também. O que você quiser criar. Posso pegar um guardanapo aqui embaixo? Opa. E uma pergunta pra Cátia. Cátia, que papel que você colocou no micro-ondas pra cobrir esse negócio agora? Ah, guardanapo de papel. É qualquer papel. Ah, é? É que a gente não tinha aqui fácil, então eu peguei a primeira coisa que apareceu na mão que foi o guardanapo de papel. Que nem agora também, pra limpar o prato. Mas você pode usar aquele papel absorvente que vende no rolo, que é mais barato ainda, pra você não usar o guardanapo. Então também dá pra usar, fica ótimo. E ó o beiquinho, quer ver? Espera aí, espera a gente aí, Celsinho. Ó. Ó como ele fica no micro-ondas, ó. Um gostinho de correntes, né? Eu vi que parece que ele ficou uma cestinha. Anda aqui pra nós, Cátia. Ó. Oba! Vou botar uma mussarela no meio. Ó, senhor, acho que posso. Tá bom? Nossa, Deus do céu. Então, forramos toda a assadeira com bacon desse jeito. Isso. Qual o próximo passo? Batata. Hum. Crua, né? Crua. Ela cozinha no bacon. Se quiser fazer mais rápido, Cátia, você pode cozinhar um pouquinho a batata e colocar ela já meia cozida. Tá. Cozinhar na água, aí assa mais rápido isso. Hum. Mas acho que desse jeito que você tá fazendo, fica mais gostosa, porque ela assa. Lentamente com a gordura do bacon, né? Do bacon. E vai soltar a água da batata. Aqui, ó. Tá muito bom, né? Nossa, que bom esse bacon, hein? Hum. Pelo amor de Deus. Agora vem uma camada de queijo. Mussarela. Mussarela. Pode usar o queijo à vontade, o que quiser. Pode fazer um mix de queijos também? Pode. É usar a criatividade, à vontade. Porque, gente, com uma mistura de queijos, a gente, às vezes, pode ter em casa um pouco de queijo prato, um pouco de mussarela. Aí eu consigo dar uma mesclada, né? Retalho de frios. Retalho de frios. Com várias coisas, você consegue fazer uma torta grande. Então, verdade. E fica legal, porque usa pimentão, essas coisas. Eu achei legal a história da carne, de você colocar ou costela, ou cupim. Então, em cima do queijo, colocaria a carne e ficaria um sabor também muito legal. E já é uma refeição completérrima, né? No lugar dessa batata aqui, pode colocar outras coisas. Aí colocaria o hambúrguer de costela, como você fez. Desfiado. Um cupim desfiado. Às vezes, você fez uma carne assada, sobrou, já desfia e já monta depois na batata com bacon, assim, né? Até com o frango, aquele assado que sobrou também. Ah, também fica bom, né? Gente, eu vou dizer uma coisa. Hoje em dia, a gente tem que usar e abusar de tudo que a gente já está fazendo para não desperdiçar nada, né? Tem perguntas aí, Alex? Aproveite. Vocês estavam falando dessa coisa da economia, aproveitar as coisas. A turma falou assim, mas talvez o bacon, mas eu achei muito carinho aqui na minha cidade, posso diminuir a quantidade para ter aquele gostinho, mas às vezes não ter tanta fatura? Funciona? Pode, não pode, Celso? Pode fazer à vontade, tem que usar a quantidade que quiser. Aqui eu faço para poder fazer isso, ó. Trançar bonitinho. Para poder virar, ó lá. Olha aqui, ó. E cobrindo, tá vendo? Cobrindo tudo com bacon. Por isso que eu uso bastante bacon comprido também, né? Agora, se quando a gente for comprar e não estiver tão comprido, vai pondo as tirinhas dele menorzinho. Botando do lado. Aqui embaixo, no fundo, faz uma camada de bacon picado. Agora, o importante, Alex, é que compre o bacon bem carnudão. Ah, boa dica. Porque assim ele não vai soltar tanta gordura. Se a gente compra aquele bacon que é mais gordura do que carne, então nessa hora, aí vai ficar mais oleoso, né? É, esse é um detalhe. E nem sempre precisa pagar mais caro pelo bacon mais carnudo. Tem que saber procurar. Olha que lindo. O rendimento... É outro, né? Na gastronomia, você tem que ver o açúcar que adoça mais e o açúcar que adoça menos. É verdade. Porque às vezes você compra mais barato um, que vai fazer você ter que comprar muito mais para ter o mesmo resultado. Vai derreter um monte e esse aqui não derrete nada. Esse nada. Ficou ótimo. Você viu? Ó, de dois pedaços de bacon que eu derreti, fritei, hein? Ó quanta gordurinha sobrou. Pouquinho. Não deu nem uma colher de sobremesa de gordura, ó. Se fosse aquele outro bacon comum, aquele bacon bem gorduroso, teria ficado um monte de gordura. Ó, pouquinho. É. Não dá uma colher de sobremesa, tá vendo? Bom. Aí você colocou mais bacon por cima, né? Agora eu tô colocando o redondo pra decorar, porque esse redondo, automaticamente na hora que assar ele, ele vai virar uma flor. É. Ai. Como aconteceu a hora que a gente tira do microondas, ó. Ele parece uma cestinha. É. Ó, que lindo. Agora, me espera aí que eu já volto aí pra gente poder dar as dicas de forno e tudo mais. Aí, Celso, fizemos já a montagem. Aí vai pro forno. Qual a temperatura? A 200 graus, 40 minutos a 50 minutos, né? 40, 50 minutos, ele vai ficar torradinho desse jeito, mas o legal é que não resseca, não fica duro, né? Não, porque o bacon tem essa gordura. A gordurinha. Isso aí. E a batata que cozinha nessa gordurinha, ela vai absorvendo o sabor, né? Sabor, por isso eu não pus sal, não coloquei tempero nenhum. Se quiser algum, algumas ervas, algumas coisas, pode criar. Fica à vontade. Agora, sal não. Sal.